Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Esse vídeo é um vídeo um pouco de desabafo, assim, também, porque eu não sei como que você tá lidando com essa quarentena, mas pra mim, tem hora que eu tô maravilhosa, tem hora que eu tô dançando pelo apartamento, tem hora que eu sento e choro, tem hora que eu brigo no grupo da família, tem hora que... eu não sei. A coisa que eu sei é que eu tô quase fazendo 30 anos, né? Eu tenho 28, então faltam poucos anos, e essa jovem senhora não sabe o que fazer da vida direito. Será que esse é um sentimento que é compartilhado, assim? Às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas das minhas redes sociais, que eu acompanho, elas já sabem, eles já descobriram o que eles querem da vida deles, aonde eles querem chegar, como eles querem chegar, eles têm tudo resolvido. E pra mim, mesmo eu já sendo uma senhora, uma jovem adulta, eu ainda não descobri, eu ainda não entendi como que vai ser, e aí, contar pra vocês, eu saí correndo, comecei a assistir... Saí correr não, deitei no sofá, que é a coisa que eu mais tenho feito nessa quarentena. E aí eu fui, deitei no sofá, fui assistir uns documentários do Netflix, comecei a assistir um documentário, e quando eu vi, eu falei, gente, eu acho que eu não posso mais comer animais. E aí agora, eu tô nesse rolê de que eu acho que eu tenho que ser vegana, mas eu não sei se eu vou conseguir, e ao mesmo tempo eu tô tentando diminuir a carga, o consumo de carne e outras coisas. E aí eu perdi o dia e a noite, e comecei a trocar, e aí eu ficava acordada a noite inteira, e dormia o dia inteiro, e aí eu ia almoçar 6, 7 horas da tarde, da noite, e não tomava café da manhã, e virou uma bagunça tão grande, que eu tive que olhar um pouquinho pro caos, e pra essa bagunça que eu tava vivendo, e pensar, ok, calma, respira, vamos fazer algumas coisas agora por você. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 3 hábitos simples, porque se não fosse simples também, eu nem ia dar conta de realizar, porque eu tô numa bagunça emocional, e de tempo, e de produtividade muito grande, então se eu me exigir demais, me cobrar demais, tentar fazer coisas milagorantes, eu não vou conseguir. E aí o que eu tentei fazer foram coisas mais simples, e esses 3 hábitos, eles me ajudaram muito, muito mesmo, sério. Eu voltei a ter uma leve sensação de que eu estou no controle da minha vida de novo. E isso é muito bom, isso é muito importante pra mim. Então, vou compartilhar com vocês agora esses 3 hábitos. Se você gostar desse conteúdo, se ele servir pra você de alguma forma, por favor, deixe seu like, seu comentário, pra eu saber que eu tô fazendo a coisa certa, que eu tô te ajudando, que eu tô te impactando. Se você tiver alguma opinião contrária a esses hábitos, ou você tiver um hábito que você faz que é muito bacana, e tá te fazendo bem, compartilha comigo. Assim, eu posso ler e aprender com você, e outras pessoas também podem ler teu comentário, e aí a gente faz uma troca bacana. Hábito número 1. Alongar ao acordar. Eu sei, você deve estar pensando agora, ai Maria, meu Deus do céu, você já quer que eu acorde no meio da quarentena, no meio de toda essa loucura, e fique fazendo exercício? Não, calma. Como eu disse pra vocês, se não fosse fácil, eu não ia dar conta de fazer. É um alongamento super simples, que você faz na cama mesmo, então o que eu faço? Eu acordo, ai eu já dou uma arrumada na cama, quando eu falo arrumar a cama, não é arrumar a cama, eu vou ficar parecendo uma cama de hotel, não. É tipo, pegar o edredom, dar uma esticada, uma alisada, assim, com a mão, e parecer que tá tudo no lugar, sabe? Só pra dar aquela sensação de conforto. Isso é muito bom pra mim, porque já me dá aquela sensação de, eu conclui uma tarefa. Se hoje eu não fizer nada no meu dia, se eu não conseguir, se eu ficar ansiosa, se eu ficar nervosa, não conseguir produzir nada hoje, pelo menos a minha cama eu arrumei. Já me dá aquela satisfação, já começa o dia, já completei uma tarefa, sabe? E ai eu dou essa esticada na cama, a primeira vez, porque eu tô fazendo o mesmo alongamento, há duas semanas, vou fazer pelo menos por um mês, e quero ver qual vai ser o resultado, se eu vou mudar, se eu vou continuar. Ai eu fui no Google e pesquisei, yoga prático pra começar bem o dia. E ai eu achei esse vídeo, que é tipo, muito simples mesmo, sério gente, qualquer pessoa consegue fazer esse alongamento. É yoga, mas é basicamente um alongamento, até porque eu nem sei o que é yoga, como é que funciona yoga, mas a referência de yoga que eu tenho, é aquele povo no Instagram, que vai pra praia, e fazer aquelas poses impossível, que nem plantar bananeira eu dou conta. Pois é. E ai você vai, e se estica lá, faz o seu alongamento, e pra que que serve isso? O que que eu aprendi com isso? que o meu corpo, ele fica um pouco mais despertado. Então eu vou lá, faço o meu alongamento lá, me estico junto, acompanhando o vídeo da moça lá, e ai me dá um ânimo, sabe? Sabe aquela inércia que você tá, quando você tá dormindo, sabe aquele corpo meio... Ai você faz, aquele alongamento ali, e você já dá, uma despertada pra começar seu dia. Ah, o vídeo que eu tô falando pra vocês, eu vou deixar o link dele na descrição, se você quiser, fazer o mesmo alongamento, que eu tenho feito. Se você não quiser, se você quiser procurar um seu, ou fazer outra coisa, pesquisa no YouTube, que você vai achar uma porção, até você ver qual que você gosta de verdade. Ai pronto, agora você já tá sentindo o seu corpo, bem mais animado, bem mais acordado, já tá com aquela sensação, de duas tarefas cumpridas, você já conseguiu arrumar a sua cama, já conseguiu fazer um mini exercício ali, um alongamento, você já é, uma super pessoa. Ai o que que eu gosto de fazer? Tudo na minha vida, eu faço com a música, eu sou muito viciada em música, então sempre tem ali, eu vou limpar a casa, tem a música de limpar a casa, a playlist de limpar a casa, vou lavar a louça, eu tenho a playlist de lavar a louça, vou cozinhar, tudo na minha vida é assim, vou tomar banho, playlist, toma banho. Então eu coloco uma playlist, que tipo, eu amo, bem de banho, pra começar o dia já, com uma sintonia, então eu tento colocar uma playlist, ou algumas músicas, que eu, que me fazem sentir bem, então isso é muito pessoal, você vai ter que pegar as músicas que você gosta, que fazem você se sentir bem, se você quiser uma sugestão, eu gosto muito de ouvir Hillsong, eu sou apaixonada nessa banda, então eu coloco ali uma playlist com as músicas dele, e aí com essa música tocando, eu vou, escovo meu dente, faço meu café da manhã, como, com bastante calma, ouvindo aquela musiquinha, já colocando ali, qual que vai ser o meu humor, durante aquele dia. O segundo ato, é fazer afirmações positivas. Sim, eu sei que parece coisa de gente maluca, eu pensava isso, pensava que era frescura, e etc e tal, porque sempre que eu olho na internet, e acompanho essas pessoas que são zen, que são equilibradíssimas, que são a vida perfeita, que colhem o café da manhã, num campo dourado, não, eu não sou essa pessoa, eu sou super atrapalhada, eu sou o caos, eu sou ansiosa, eu sou barulhenta, eu sou agitada, e aí, esse tipo de coisa, fazer afirmações positivas, logo pela manhã, me parecia uma coisa muito surreal, mas eu falei, ah, que é a mesma coisa, eu vou tentar, vou de coração aberto. Mas eu tenho umas dicas pra você, conseguir fazer esse hábito, e ele funcionar pra você. A primeira é, tem que fazer sentido pra você, aquelas afirmações ali, que você vai fazer, tem que conectar com quem você é, com o que você acredita. Então, não adianta você ir no Google, pesquisar afirmações, e começar a fazer uma lista de afirmações, que você achar ali na internet, se aquilo não faz sentido, não conversa com a pessoa que você é. Vou te explicar como que eu fiz as minhas. Eu fui no Google, pesquisei afirmações positivas, blá, 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 blá. E aí, achei uma série de vídeos, ou artigos mesmo, com lista de afirmações, e aí, eu fui eliminando aquelas afirmações, aquelas frases positivas, que não tem nada a ver comigo. E aí, eu fui eliminando, 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 até que sobrou um pouco, e aquele pouco eu reescrevi, com as minhas palavras... Se mantém hidratado, viu? Não esquece de beber água, nem na quarentena, nem em hora nenhuma na sua vida, sempre beba muita água. Isso é muito importante. Aí, sobrou um pouquinho das afirmações ali, eu reescrevi todas elas, com as minhas palavras, e tentando moldar um pouquinho pra Maria, né? Pra eu poder ler, e fazer significado, e conversar comigo, e eu me sentir bem. Uma dica extra, dica boa. Quando eu fui fazer essas afirmações, eu percebi que eu tinha escrito muitas, e aí, quando eu ia fazer, eu levava muito tempo fazendo. Isso não é legal. Faça que seja de forma rápida. Então, coloque ali, cinco, no máximo, dez afirmações, pra não ser algo demorado. Lembra, esses hábitos que eu tô contando pra vocês, que vocês vão começar a fazer, tem que ser prazeroso, tem que ser algo bom, né? Você precisa entender o que vai fazer bem pra você, e tem que ser algo relaxante, porque você vai fazer logo ali quando você começar o seu dia. Pensa, você já vai começar estressado, com raiva, que você tem que fazer uma coisa que você não tá gostando. Então, busca ter prazer, busca fazer disso uma jornada bacana, agradável, que vai fazer bem pra você se sentir bem o resto do dia. Essa foi a primeira coisa, né? Fazer um pouco mais rápido, e o mais prazeroso possível. A segunda dica, é que eu coloquei, eu coloquei algumas visualizações junto. Então, por exemplo, algum foco, algum objetivo que eu tenho, e aí eu fazer as afirmações positivas, por exemplo, uma das que eu mais gosto, é que eu tenho capacidade de enfrentar o dia de hoje com força, coragem e alegria. Uma coisa que eu gostaria de alcançar, que eu ainda não tenho, é ter 10 mil inscritos aqui no YouTube. Nós estamos quase chegando em 2 mil inscritos, inclusive, se você não é inscrito, já aproveita e se inscreva, vamos me ajudar a crescer, vamos trocar a informação, acho que vai ser bacana pra você. E aí, o que que acontece? Eu ainda não bati os 10 mil, tô quase batendo 2, mas eu começo a me imaginar e tentar sentir o sentimento que eu vou ter quando eu tiver os 10 mil inscritos. E eu tenho certeza que isso vai me fazer muito feliz, isso vai me dar realização, eu vou sentir que o meu trabalho tá indo pra um lugar certo, que eu tô gerando conteúdo bacana, que eu tô alcançando e ajudando pessoas. E isso vai me... Só de pensar nisso, já me enche de alegria e animação e vontade de fazer mais vídeo, de fazer conteúdo cada vez melhor e tal. Então, só de eu visualizar e me imaginar com isso, já me dá uma força e uma energia pra eu ter um dia super produtivo e aí evitar procrastinar e tentar fazer as coisas, entendeu? Então, olha só como que é um ato pequenininho que já muda a sua forma de pensar e quando você muda a sua forma de pensar, você muda a sua forma de agir também. o terceiro ato que eu tenho desenvolvido é o ato de criar um ambiente de trabalho. Como que é isso? Não é nada muito chique, nada muito sofisticado, não é nada disso. São pecinhas simples, elementos ali que você coloca que ajudam você a entender, o seu subconsciente entender que é a hora de você sentar e trabalhar ou sentar e estudar ou produzir, enfim, eu não sei como que é e o seu rolê o que é que você tá fazendo da sua vida. Mas, eu produzo conteúdo pra internet. Então, todos os dias eu preciso sentar no meu computador e escrever alguma coisa pro Instagram, pro blog, um roteiro pra gravar aqui um vídeo pro YouTube. Então, quais são as duas coisas que eu tô fazendo? Eu entendi que eu sou uma pessoa que a minha criatividade ela se desenvolve melhor se o ambiente que eu estiver estiver visualmente organizado. Então, eu tento deixar a minha mesa o mais organizada possível, sem muito papel, amassado, bagunça, tentar aquela limpada ali rápida. Nada muito difícil, de novo. Voltando a essa dica, não faça seus hábitos serem muito difíceis, serem um sacrifício, porque senão você não vai conseguir manter e aí você vai ficar frustrado e vai ter o efeito contrário. Não é isso que eu quero. Eu quero que seja bom pra você. Então, eu tento manter organizado. Outra coisa que eu aprendi é que cheiro de velas, por exemplo, cheirosas e tal, aromatizantes, eles me geram uma memória, uma lembrança muito boa. Então, toda vez que eu vou criar um conteúdo, eu trabalho em criatividade, toda vez que eu produzir algo, eu acendo uma vela com um cheiro específico e aí, quando eu sinto aquele cheiro, coloco uma música, tem uma playlist que eu adoro, que é as músicas não têm voz, é só fundo musical, sabe? Só piano. Ela me deixa bem calma e ao mesmo tempo que essas músicas me acalmam, elas me deixam concentrada. Então, é o combo. Eu coloco a minha vela ali cheirosinha, acendo a minha vela, coloco essa música dos pianos de fundo, bem baixinho e começo a produzir. Com esse cheiro e com esse som, o meu corpo inteiro já sabe que está na hora de eu produzir alguma coisa, de eu escrever, de eu criar e isso já me cria uma postura diferente, sentimentos diferentes e tem me deixado muito mais motivada. Eu sei que parece besteira, que parece que eu estou inventando coisa, mas abre seu coração e tenta esses três hábitos que eu tenho certeza que vão fazer a diferença para você. Eu não sei qual é a sua realidade, como que você está passando por essa quarentena agora, mas eu espero de verdade que você se sinta bem, que você fique em paz e que todos esses sentimentos e todas essas informações novas que a gente está recebendo o tempo todo, essa gangorra emocional que a gente está passando, eu espero que você consiga enfrentar da melhor forma. E último recado, o que a gente está passando agora não é uma competição de produtividade. Esse momento agora é uma luta por sanidade. você tem que ficar bem. Então, por mais que você queira produzir, que você queira crescer, não se cobre, não faça você sofrer, não se penalize, tenha calma, tenha paciência, tenta fazer aquilo que faz bem para você, tenta se recompensar pelos seus esforços. Está todo mundo nessa, está todo mundo mal, está todo mundo em crise, está todo mundo com dificuldade, está tudo bem não estar bem às vezes. Peça ajuda se você precisar de ajuda e até o próximo vídeo. Vejo vocês lá.